Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para fecharmos a nossa primeira semana do resumo de notícias, nesta sexta-feira, dia 30 de julho, a partir de segunda-feira, agosto, chegou agosto, geralmente agosto é um mês muito complicado na história do Brasil, naqueles momentos decisivos, e parece que nós temos algum indício de que isso pode se repetir aí nesse mês de agosto. Por que eu digo isso? Antes, deixa eu voltar aqui, eu esqueço direto, mas não vou esquecer não, eu quero convidar você, é muito importante, se inscrever no nosso canal, para a gente poder abranger mais gente, trazer essa informação para mais pessoas, curtir esse vídeo se você gostou e compartilhar com seus amigos, e também acionar o sininho para você receber as notificações, então não deixa de se inscrever aí no nosso canal não, tá bom? Mas como eu estava dizendo, o mês de agosto geralmente é um mês bastante tumultuado na história do Brasil, né? Por exemplo, tivemos aí o suicídio de Getúlio Vargas, né? Dramático, e vários outros episódios do mês de agosto. E o mês de agosto agora começa com o retorno dos trabalhos da CPI da Covid, a CPI da Covid no Senado passou o mês todo analisando documentos, Então tem muita coisa para vir aí, então o mês de agosto promete, no plano nacional, ser um mês muito tenso. Por falar nisso, o presidente da República, Jair Bolsonaro, foi na sua live ontem, que ele faz toda quinta-feira, né? E ele disse que ia apresentar as provas aí das fraudes da urna eletrônica. Como óbvio, né? Esperado, apresentou nada, não tem fraude nesses mais de duas décadas que eles estão usando a urna eletrônica, não tem uma fraude comprovada, ele só apresentou matérias de fake news que tem aí pela internet, já devidamente desmentida pelo Tribunal de Justiça, apurado, enfim, não tem. A questão é, o presidente da República precisa colocar a cabeça no lugar, não incendiar o país, nós precisamos pacificar o país, não meter fogo no país, isso é muito importante. A impressão que ele deixa é que ele está vendo a derrota eleitoral em 2022, e está agindo como o Trump fez nos Estados Unidos, jogar os seus seguidores contra o sistema eleitoral, e contra o sistema político brasileiro, isso aí é antidemocrático, é um negócio muito horroroso, então é preciso ter serenidade, calma agora, e a gente pacificar esse país que está há muitos anos nessa situação aí de conflito beligeirante, tá bom? Bom, vamos então para a política local. Na política local eu fiz, nesta sexta-feira, a volta do segundo semestre nosso aí do Converso de Política, eu estreei aí, muito bem, acredito, com a presidente da Câmara, Jana Valcari, um nome novo na política do Estado, causou polêmica aí no primeiro semestre, com sessões tensas que nós tivemos lá, muito bate-boca, ela e o Folha, por exemplo, ela e o Rogério Freitas, muita discussão, enfim. Conversei também sobre isso com ela, primeiro ela faz um relato de todo o trabalho que desenvolveu ao longo do semestre, tem uns trabalhos bacanas, né? Bom, assista lá o vídeo, está aí na nossa página do YouTube, para você assistir a entrevista com a presidente. Mas no campo político, ela disse o seguinte, que essas turbulências são resultado do fato dela ser uma mulher que chegou à presidência da Câmara no primeiro mandato, isso aí causou um incômodo, essa é uma explicação que ela dá. Ela admite realmente que o clima era tenso, ela chega a falar, por exemplo, que os vereadores nem se davam um oi ao longo do semestre, mas disse que no final do semestre já estava bem apaziguado, já estavam conseguindo sentar na mesma mesa, se cumprimentarem, isso é bom, nós precisamos de paz e tranquilidade. Em relação à prefeita Cíntia Ribeiro, a presidente falou que a questão com ela não é pessoal, que é uma questão que ela discorda da forma da Cíntia conduzir a administração do município. Era uma crítica muito dura da Cíntia na tribuna. E também ela atribuiu a sua vitória para a presidente da Câmara, que foi uma coisa surpresa, 12 votos a 7, uma viradora estreante, uma mesa totalmente sem experiência política, sem mandatos anteriores, toda a mesa. E ela atribuiu isso à desorganização da prefeita naquela eleição. Ela chegou a falar o seguinte, olha, que a prefeita achou que estava tudo muito fácil, que era tudo novato, e que ela era fazer uma ligação e resolvia aí a eleição. Ela disse que chegou para uma reunião, inclusive ela conta isso, e que a prefeita ficou meio de lado, enfim, não deu aquela tensão que os vereadores achavam que teriam com a Cíntia. E tem, de toda forma, a Cíntia tem uma maioria lá na Câmara Municipal, e vamos ver esse segundo semestre como vai ser. A Legislativa precisa realmente agir com cautela, porque não adianta a gente querer dar murro em ponta de faca, transformar em praça de guerra, como eu disse agora há pouco em nação do Presidente da República. Nós não podemos transformar o país em praça de guerra, não é por aí, tá bom? Falando, a prefeita Cíntia entregou o residencial Porto Real, é esse o nome, é o residencial Porto Real, nessa quinta-feira, e ela foi para as redes sociais e afirmou o seguinte, foi-se o tempo em que Palmas o prefeito fazia abirro para o capricho e não concluir a obra. Ela disse que hoje isso não é mais possível, não ocorre mais, enfim. Na verdade, foi uma alfinetada, porque, segundo o sinal que nós apuramos aqui, o período da paralisação dessa obra, que foi retomada nesse condomínio, ele compreende aí as gestões do ex-prefeito Carlos Amarça e também do ex-prefeito Raul Filho. E sabendo, logicamente, que a prefeita Cíntia Ribeiro e o Amarça não são mais bons amigos. Ela que foi vice do Amarça, romperam a cor depois que ela assumiu a prefeitura e aí viraram inimigos, enfim, né? E nós também, eu queria lembrar vocês também da Super Live, que nós vamos ter neste domingo, dos 93 anos do Siqueira. Eu estava vendo a programação, vai ser bem bacana, nós vamos ter gente, inclusive figuras nacionais, entrando para cumprimentar o Siqueira, deixar sua mensagem, parece que... E as pessoas também vão poder entrar, deixar sua mensagem para o ex-governador Siqueira Campos, que agora, no domingo, completa seus 93 anos. Siqueira, que tem muita história, como eu digo sempre, né? É uma figura que gera, desperta amores e ódio, como todas as figuras políticas importantes, né? Não só ele. Se você pegar no plano nacional, você pegar o Lula, o Bolsonaro, enfim, todos os líderes que ganham destaque, e ele despertam ódios e amores. E o Siqueira não é diferente, mas ninguém pode negar a contribuição decisiva que ele tem para a construção do Tocantins e de Palmas. Então, acompanhe, vai ser esse domingo, o dia todo, essa comemoração, ok? E o CT vai disponibilizar o link para você estar acompanhando. E, por fim, tivemos hoje aí um evento da Codevasp, muita movimentação política. Estou apurando os últimos detalhes aí, mas uma coisa que eu já vi foi a movimentação lá, um trio, assim, bastante coeso lá, pelo que já me falaram, do Gomes, o senador Eduardo Gomes, o deputado estadual Jair Farias, e o prefeito de achichar o Aurívio Lange Ribeiro Jorge. Por que eu digo isso? Porque haveria ali um incentivo do Gomes, inclusive, para que o Jair Farias fosse, seja candidato a deputado federal nas próximas eleições. Em sendo, em Jair sendo candidato a deputado federal, o prefeito Aurívio Lange, que está no seu segundo mandato, ele me disse que se o Aurí, se o Jair, que é o deputado estadual dele, for candidato a deputado federal, ele, Aurí, será candidato a deputado estadual. Vamos estar apurando aí mais bastidores, porque muita movimentação política nessa semana que o governador já está dizendo claramente que não é candidato. Então tivemos muitas movimentações e eu vou, logicamente, passar o final de semana apurando e vou trazer para vocês na segunda-feira. Pessoal, é isso. Bom final de semana a todos e até segunda-feira. E não deixe de curtir esse vídeo se você gostou, compartilhar com seus amigos nos grupos de rede social e tal. E também se inscrever no nosso canal, que é muito importante para nós. E ative o sininho para receber as notificações toda vez que colocarmos um vídeo novo aqui. Tchau a todos. Bom final de semana. E aí